Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro louco na hora trazendo pra vocês mais um vídeo E pessoal, já pensou em ganhar 200 dólares? Vai dar mais de 830 reais É isso mesmo, é janeirão, se Deus quiser essas moedas vão entrar na nossa carteira E já começar o ano de pé direita, é bom demais Então pessoal, seguinte, eu tô passando aqui mais um vídeo pra alertar vocês, pra dar uma dica pra vocês, beleza? O que acontece? Mais ou menos uns 30 dias atrás eu gravei um vídeo pra vocês, pessoal Dessa exchange aqui, beleza? Da Coinsbit É um airdrop que ela vai lançar aqui, já lançou o airdrop, né? Aqui pessoal, quando você se cadastra, vou estar deixando o link na descrição aqui, olha lá Cada usuário que se registrou pelo seu link de referência recebe 2 mil tokens Ou seja, vocês entrando pelo meu link de referência, vocês vão ganhar 2 mil tokens O que esses 2 mil tokens valem, pessoal? Deixa eu deixar o link desse aqui, olha O que esses 2 mil tokens valem? Aqui, olha, tá vendo aqui? Olha, cada token vale 0.1 centavo Vamos pegar a calculadora aqui, olha Calculadora, ok Então vocês vão ganhar 2 mil tokens, quer ver? 2 mil vezes 0.1 centavo que vale cada token Igual a 200 Vocês estão vendo que aqui é 0.1 centavo de dólar Tá vendo aqui, olha lá 1CBN, CNB quer dizer 1CNB vale 0.1 centavo de dólar 0.1 não, 0.10 centavos, né? Então vocês viram aqui que 2 mil fazendo essa conta aqui Dá 200 dólares, pessoal 200 dólares E 200 dólares, vai dar, quer ver? 200 dólares dá 837 reais Claro, pessoal, que isso aqui é um airdrop A XSED quer lançar no mercado essas moedas Se vai valer 0,10 centavos de dólar Ou se vai valer 0,0001 Ninguém sabe O que importa é que ela tá lançando essas moedas no mercado E tá dando a chance de nós tá ganhando esses tokens, beleza? Então o que vocês precisam fazer? Quem não ganhou? É só pegar, entrar e fazer a conta no site aqui Que vai ganhar uns 2 mil tokens, beleza? Esses 2 mil tokens Cada token vale 0,10 centavos de dólar, beleza? E pessoal, aqui vai o aviso importante pra vocês Ó, o processo das moedas aqui, ó Acaba em 21 dias e 4 horas, ok? Então pessoal, quem já fez a conta no vídeo passado Vocês tem que fazer o KYC Vocês não podem deixar de fazer o KYC Senão vocês não vão receber o dinheiro Se, é claro, se eles realmente pagarem em janeiro Vocês não vão receber Eles só vão pagar o pessoal que fez o KYC O que é o KYC? Vamos pra próxima página Você clica aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Vou entrar pra vocês verem aqui, ó Você vai entrar na sua conta Clica em conta Vai ter essa parte total aqui, ó Beleza? Geral, segurança, chave de referências E clica aqui, ó Verificação Vocês vão clicar em verificação, ó Processo de verificação Suas informações e documentos foram aprovadas pelo administrador Pessoal, aqui vai estar todos os dados pra vocês colocar Nome completo Date de nascimento Telefone Não sei o que E o importante Os documentos Pra provar que você é você Vamos falar pra vocês já de cara Eles vão pedir pra vocês tirarem uma foto do seu RG Na frente Uma foto do verso E uma selfie Com o documento Você vai pegar o seu celular Vai pegar o seu celular E segurar um papel com o seu RG do lado Escrito uma frase que eles vão mandar E tirar a selfie E mandar pra eles Beleza? Somente isso, pessoal Somente isso Por que que eles exigem o KYC? Porque tinha muitas pessoas fazendo Ia lá, criava um e-mail E se auto-referenciava E ganhava 2 mil tokens Se auto-referenciava E ganhava 2 mil tokens Então, pra acabar com as fraudes Eles estão exigindo o KYC Se você não fez ainda do vídeo passado Corre lá e vai fazer o KYC Porque tá pra lançar as moedas sim Em janeiro, pessoal Tá pra lançar em janeiro Aqui, deixa eu traduzir pra vocês verem aqui Traduzir Olha lá, começou aqui, ó O airdrop Depois veio pra aqui, ó Período, não sei o que Depois começou em 15 de outubro Beleza? E aqui, ó Já tá aqui o lançamento Não sei o que É lançamento do CBN Na negociação Ou seja, estamos quase Terminando o prazo aqui Nessa parte aqui, ó Olha lá Lançamento de CNB para negociação Ou seja Assim que eles lançarem Pessoal, pode negociar Vocês podem pegar a moeda CNB Que é a moeda da Coinbasebit Vocês podem sacar ela Vocês podem trocar por Bitcoin Por Litecoin, Ethereum Qualquer coisa Beleza? Então Se você não fez O CAIPSON-C Corre Vai lá e manda Seus documentos Que dá tempo Vocês tem 21 dias ainda Pra mandar Não é que tem 21 dias não 21 dias pra encerrar isso aqui Então vai lá O mais rápido possível Manda Porque eles tem o tempo Pra eles verificar Se tá tudo certo Com a documentação de vocês Se caso der um probleminha Dá tempo de você mandar De novo a documentação Pra tá Ficando Como é que eu já falei Pra vocês aqui Pra tá A verificação de processo Tá tudo ok Tá sido aprovada, pessoal Vocês tem tempo ainda 21 dias Corre lá Beleza? O que eu falei pra vocês aqui Não é um vídeo Mostrando como ganhar dinheiro Mas é um vídeo Lembrando vocês Se vocês tem que mandar SkyPSON-C Senão vocês não vão conseguir Sacar esses tokens Se ele realmente Liberar pra nós Que é o lançamento Do CNB Na negociação Quando tiver livre Pra negociar Vocês podem sacar Trocar e fazer o que quiser Beleza? O que eu falei pra vocês 200 dólares Janeiro Começando o ano Pé direito Já dá pra pagar IPVA do carro IPVA da moto Dá pra fazer um monte de coisa Ano bom, né? Você passa a virada do ano Lá no dia primeirão Vai pedir ano bom É que eu já caí 200 a conta de vocês Beleza? 200 dólares Nossa Não é bom demais Tomara que eles paguem Tomara que seja realmente Esses 200 dólares Mas se for pouco menos Fazer o que? O que importa É ganhar Airdrop Que eu falei pra vocês Manda a documentação Já era Então, pessoal Quem não mandou a documentação Ainda corre Vai lá Entra na conta de vocês Vê os documentos Que eles estão pedindo Manda certinho Vamos resolver isso aí Pra você estar Ganhando a moeda Em janeirão Beleza? Vídeo de hoje É esse Mais uma dica Um lembrete Pra vocês Não deixar De fazer o que eu consigo Beleza? Se curtiu Senta o dedo no like Compartilha com todo mundo Se inscreve É nóis Um abraço Cachorro louco É nóis E fui! Tchau